Muito boa tarde, são 13 horas e nós estamos iniciando pela Band Amazonas, a edição de final de semana, sexta-feira, do programa Exija Seus Direitos, ao vivo para toda a cidade de Manaus e também ao vivo para vários municípios do interior do estado, através dessa televisão, que é a televisão mais popular do nosso estado, que abre espaço para que a população da capital, para que a população do interior possa cada vez mais criar esse elo, esse vínculo de ligação com os programas locais da nossa querida Band Amazonas. Hoje é sexta-feira, todas as sextas-feiras, nós temos aqui através do nosso quadro A Hora da Esperança, as histórias da vida real. Hoje vocês vão conhecer a história de um jovem, 16 anos de idade, cristão, temente a Deus, que quer trabalhar, tem um desejo, tem um sonho e aposta, deposita muita confiança de que hoje vai realizar o grande sonho da sua vida. Quando aquela porta se abrir, eu creio que o meu equipamento vai estar lá, porque eu creio no Deus que pode tudo, então esse Deus, ele vai me ajudar naquele dia lá, na sexta-feira, se eu voltar lá, quando ele abrir aquela porta, o meu equipamento vai estar lá. Vamos mostrar também mais uma ação do nosso programa em defesa do consumidor. Um consumidor tem problemas com assistência técnica, não consegue resolver o caso e pede a intervenção do Exija Seus Direitos. Quando eu vim buscar o celular, eu percebi que o celular, eles tinham vazado o display do meu aparelho, já com outro problema, mas foi eles que causaram, não fui eu. O programa Exija Seus Direitos, a edição de sexta-feira está começando agora. São 13 horas e 2 minutos, essa semana nós tivemos aqui uma grande incidência de chuvas, raios e trovões. E eu, que não tenho muito tempo, igual a produção do programa, tem muito tempo, eu acabei descobrindo aqui que Manaus é a capital brasileira com maior incidência de morte por raios. É o que aponta o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, feito entre 2000 e 2014. Foram registradas no total 80 mortes em todo o estado do Amazonas, sendo que 20 dessas 80 apenas na capital Manaus. Segundo a estatística do INPE, cerca de 50 milhões de raios caem todos os anos no Brasil. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é esse órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, divulga diversas recomendações. E é isso que eu queria passar para os telespectadores do nosso programa. Como nós temos Manaus, com a capital onde existe maior incidência de raios no Brasil, onde nesse período 20 pessoas perderam a vida, o INPE recomenda o seguinte. Em casos de muita chuva, muito raio, de estar dentro de lugares protegidos, evitar o uso de telefone com fio, que é aquele telefone convencional. Ou celular, evitar celular ligado diretamente à rede elétrica, que é o telefone ligado no seu carregador. Caso não consiga estar protegido, evite segurar em objetos metálicos, como vara de pescar e tripés. Também é recomendada a distância dos arames, varais metálicos e árvores isoladas. Olha, esse é um dado muito importante. Se você estiver em local sem abrigo, próximo e sentir o pelo arrepiar, ou que a sua pele começou a coçar, fique atento que isso pode significar a proximidade de um raio. Neste caso, ajoelhe-se e curve-se para frente, colocando as suas mãos no joelho e sua cabeça entre eles e não é para ficar deitado. Vou pedir para fazer uma reportagem aqui no programa, ver se a produção tem tempo de fazer uma reportagem a respeito disso, porque é um dado muito preocupante essa questão da grande incidência de raios que nós temos no estado do Amazonas. Vocês viram que esse estudo, que começou em 2000 e foi até 2014, caracteriza e classifica a cidade de Manaus como a cidade onde existem a maior descarga atmosférica, onde existe a maior incidência de raios no Brasil. Segundo dados do INPE, 80 pessoas perderam a vida no estado do Amazonas, vítimas desse tipo de fenômeno da natureza. Só na capital, 20 pessoas. Nós vamos aprofundar esse tema, essa discussão, trazer mais detalhes, conversar com especialistas a respeito disso, porque o programa Exige a Seus Direitos também se notabiliza ao longo desses últimos 18 anos de ser um programa que presta serviços à sociedade. E nós vamos nessa linha, sobretudo, para orientar e informar os nossos telespectadores a respeito desse problema, que é um problema seríssimo que ocorre no estado do Amazonas e vamos tentar também proteger a vida dos habitantes da capital e também do interior do estado. São 13 horas e 6 minutos. Hoje nós temos o nosso quadro A Hora da Esperança no programa Exige a Seus Direitos. Daqui a pouquinho vocês vão se encantar com uma história humilde que nos chegou através de uma carta. Um jovem que tem 16 anos de idade é o Joabe, que tem um sonho. Ele mora no nosso querido bairro do Braga Mendes, na zona leste da cidade de Manaus. Ele tem um sonho e nós vamos tentar ver se a gente, através dos parceiros, das empresas que sempre auxiliam, o programa Exige a Seus Direitos, vamos ver se a gente consegue realizar mais um sonho através do nosso quadro A Hora da Esperança. O seu Dirlei Soares é um consumidor que teve problemas com o seu aparelho celular da marca Samsung. Ele procurou a assistência técnica, segundo ele o problema não foi resolvido, tentou de diversas maneiras resolver o caso, não conseguiu, veio a produção do nosso programa. Eu pedi para que a Amanda Mota fosse até a assistência técnica de posse dos dados, dos elementos, das informações e dos direitos desse consumidor, para que juntos a gente tentasse resolver o caso. Os detalhes nós vamos acompanhar no Rota do Consumidor. A reportagem é da Amanda Mota. O seu Dirlei Soares gostaria de poder utilizar o celular que comprou no dia 3 de maio deste ano. Ele usou apenas uma semana e logo teve que deixar na assistência técnica autorizada. O problema inicial era no áudio, mas quando ele veio fazer a retirada do produto, percebeu que havia um novo problema. Que problema era esse, Sr. Dirlei? A primeira vez que eu deixei o celular aqui, eu vim deixar ele, estava com problema no áudio. Então, passou... no outro dia seguinte, me ligaram retornando que o celular já estava pronto. Quando eu vim buscar o celular, levei para casa. Quando foi à tarde, eu percebi que o celular continuava com o mesmo problema. Então, passando os cinco dias, eu retornei aqui, a assistência, deixei para verificar o problema de novo. Passou quase um mês, eu deixei no dia 10 do mês de junho. Quando foi no dia 9 de julho, falaram que era para me vir pegar aqui. Quando eu vim buscar o celular, eu percebi que o celular, eles tinham vazado o display do meu aparelho. Já com outro problema, mas foi eles que causaram, não fui eu. Daí o senhor fez o quê? Pediu que fosse feita a troca do aparelho, o reparo? Eu pedi que fizesse uma nova... Eu falei com a moça, no caso, eu deixei aqui, olha, moça, é o seguinte, é o meu responsável daqui, da assistência, e falei. Moça, é o seguinte, olha, aconteceu isso, 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 eu vim pegar agora, retirar agora, e está com esse novo problema aqui, olha. Que no caso, foi vocês que causaram esse problema, não fui eu. Esse foi o motivo por qual eu deixei de novo o aparelho. Eu preciso, e o meu celular é top, não é um celularzinho, não, desse aí, não. Em menos de 30 minutos e uma resposta positiva para o consumidor, que agora está com o celular na mão, funcionando perfeitamente, como tem que ser. Satisfeito agora? Satisfeito, sim. Graças a Deus, agora estou com o meu celular, vou poder usar. Quero agradecer a você, o programa, por ter me ajudado aqui, a problema do meu celular, né? É, o programa exige a seus direitos, ajudando você a resolver os seus problemas. Caso resolvido. Muito bem, parabéns, Amanda, que comandou bem a reportagem, mostrou a assistência técnica, que é uma assistência autorizada da Samsung, que esse consumidor tinha direitos e os direitos deles precisavam e foram respeitados com a intervenção do nosso programa. Aí, muita gente pode pensar o seguinte, ah, mas e se ele mesmo causou o problema no visor, se esse líquido vazou por má conduta ou mau manuseio do consumidor? O Código Nacional de Defesa do Consumidor, ele inverte o ônus da prova. Significa dizer que quem tem que provar que o consumidor não agiu assim é a empresa. Não é o consumidor que tem que provar que não manuseou de forma incorreta o aparelho celular. É a assistência técnica, é o fabricante, é o fornecedor, é o vendedor. Isto, esse processo é chamado de inversão do ônus da prova. Ou seja, aqui não é quem acusa que tem que provar. É a assistência técnica que teria, em tese, que provar que foi o consumidor que manuseou o seu aparelho errado. E por que a lei maior que nós temos, que é o Código de Defesa do Consumidor, faz isso? Para proteger a pessoa mais fraca nesta relação de consumo, que são os consumidores. Porque, veja, nessa cadeia todo mundo ganha. Ganha quem conserta, ganha quem fabrica, ganha quem vende, ganha quem produz e por aí vai. O único que paga, o único que tem ônus é o consumidor. Portanto, o consumidor é a parte mais fraca nesta relação de consumo. E exatamente para proteger os consumidores brasileiros, que nós temos, desde 1990, um código que já tem duas décadas, mas que continua sendo um código moderno e eficiente. É claro que precisa o código fazer alguns reajustes. Nós vamos trabalhar, inclusive, agora, ao lado de outros deputados federais, que tem essa concepção da proteção que nós precisamos dar aos consumidores. Vamos fazer um grupo de estudo, claro, para que a gente possa modernizar os capítulos do Código Nacional de Defesa do Consumidor. Mas foi exatamente com base no código que a Amanda foi até a assistência técnica, demonstrou, mostrou e comprovou os direitos desse consumidor. E é mais um caso resolvido com a intervenção do nosso programa. E exatamente para mudar a vida das pessoas, que nós, já há alguns anos, criamos um quadro chamado A Hora da Esperança. Todas as sextas-feiras, nós temos aqui muitas histórias. São histórias da vida real. Hoje, vocês vão conhecer a história de um jovem que tem 16 anos de idade. Ele mora no nosso querido bairro do Braga Mendes, aqui na cidade de Manaus, na Zona Leste. E o nome dele é Joab. E o Joab tem um sonho, que é o de poder ajudar os pais na renda familiar. E também de tentar fazer com que ele seja inserido no mercado de trabalho com equipamentos que ele tenha certeza vão mudar a vida dele e mudar a vida dele para melhor. A história de um jovem batalhador, temente a Deus, 16 anos de idade, mas que como ninguém enxerga o futuro, nós vamos conhecer agora no nosso quadro A Hora da Esperança. A reportagem é da Amanda Mota. Um disco de jockey mais conhecido como DJ é um artista que seleciona e toca as mais diferentes músicas. De alguns anos para cá, essa profissão caiu no gosto popular. E muitas pessoas começaram a investir em equipamentos de som para se apresentarem em festas e eventos. Este jovem, de 16 anos, é Joab Moreira. Ele não consegue esconder o fascínio pela sonorização. A admiração pela profissão de DJ surgiu há pouco tempo. Apaixonado por música, o nosso personagem seguiu os passos do tio. O meu tio, ele trabalha com sonorização. E dessa experiência que eu tive com ele lá no primeiro dia, eu comecei a gostar de som. E nisso eu fui ganhando mais confiança dele, ele me considerou como um funcionário dele. Então aí sempre eu comecei a trabalhar com ele e isso eu fui criando uma paixão pelo som. O maior sonho do jovem é ter seu próprio equipamento de som. E assim, tocar na igreja e ajudar nas obras de evangelização. Se eu ganhar esses equipamentos, eles vão me ajudar, primeiramente, para me desenvolver meu talento, né? Trabalhar na área de sonorização. E segundo, vai ser para me ajudar o meu ministério aqui, porque aqui ainda está faltando algumas caixas. Quando vem bandas assim, se apresentarem, faltam algumas caixas. E com essas caixas aí também eu vou poder dar uma ajuda na igreja. A gente faz culto às vezes em praças. Então a gente precisa de um som mais forte. Joab já teve curiosidade em saber o valor das caixas amplificadas, da mesa com 10 canais, força e equalizador. E é um sonho que eu sei que Deus está no céu e Ele vai realizar esse sonho. De me conceder esses equipamentos para me trabalhar, né? Porém, sem recursos financeiros, o sonho de ser DJ ficava cada vez mais longe. Mas este jovem sonhador tem fé e não desiste de acreditar. E eu creio que você, telespectador, que está aí me ouvindo do outro lado, eu creio que você pode me ajudar com a sua... Com o seu... Disponibilizando esses equipamentos para mim. Quem puder me ajudar, eu ficarei muito grato e que Deus abençoe a sua vida, você que me ajudar. Telespectador assíduo do Exija Seus Direitos e testemunha de que muitos sonhos já foram realizados no programa, ele teve uma brilhante ideia. Como eu sempre acompanho o programa, né, nos dias de sexta-feira, eu vejo as pessoas, o deputado ajudando as pessoas e realizando os sonhos das pessoas. E eu creio que quando eu estiver lá, se eu chegar lá naquela porta, quando aquela porta se abrir, eu creio que o meu equipamento vai estar lá, porque eu creio no Deus que pode tudo. Então, esse Deus, Ele vai me ajudar naquele dia lá, na sexta-feira, se eu voltar lá, quando Ele abrir aquela porta, o meu equipamento vai estar lá. Ele acredita que o deputado Marcos Rota continuará ajudando a mudar para melhor a vida das pessoas. Eu acho que ele é um homem de honra e eu creio que ele, com o trabalho que eu já vejo ele fazendo, ele vai conseguir, com os patrocinadores dele, me ajudar nesse equipamento que eu estou precisando nesse momento. Familiares e amigos estão na torcida e dizem o que pensam sobre o menino tímido e sonhador. Eu acho que o Joab, ele é merecedor, pela dedicação que ele tem na obra de Deus, então isso é fruto do desempenho dele fazendo a obra de Deus. Aqui na igreja, ele que chega primeiro para ornamentar e principalmente para cuidar da parte do som, que é o dom dele, porque cada pessoa tem um dom. E o dom do Joab é trabalhar no som, ele é o nosso DJ aqui da igreja. Eles acreditam que tudo vai dar certo. Sim, eu acredito que ele possa ganhar, que nós vamos ganhar, que ele vai ganhar esse presente, esses prêmios. Porque ele é uma pessoa muito dedicada ao reino de Deus, é uma pessoa exemplar. A mãe, dona Dalva, é só elogios ao filho. Só tenho que agradecer a Deus pelo jovem que eu tenho, o Joab, ele tem 16 anos e ele então é obediente, tanto os pastores como nós na igreja e lá em casa. Ele não tem defeito, para mim ele não tem defeito. Com o pai não é diferente. É um menino bom, é um filho que eu não tenho problema, ele está por aí pela rua, o filho sempre está em casa. O Joab também, na vida dele espiritual, do lado espiritual, eu nunca chamo ele para a igreja, ele que me chama. Quando eu chego ele já está para lá, ele é muito dedicado nisso aí, muito dedicado mesmo. Joab garante que ao abrir as portas do Hora da Esperança e caso encontre seus equipamentos de som, muita coisa mudará na sua vida. Eu vou orar muito para Deus abrir as portas, porque se eu não conseguir ir lá, eu creio que Deus vai me abençoar em outra maneira, outras pessoas vão me honrar. E a minha fé, ela vem de Deus, porque tudo é possível ao que crê, então eu creio no Deus do impossível. Muito bem, eu disse que ia ser uma história bonita, uma história de vida, uma história familiar. Estão aqui comigo já o Joab, que é o protagonista dessa história, e também o seu Luzenildo e a dona Dalvasi, que são os pais do Joab. E claro, como nós vimos ali na reportagem, não apenas motivo de orgulho para a família, mas também para o pastor, para a pastora, enfim, para toda a família. Eu fico muito alegre, muito satisfeito de poder receber não apenas o Joab aqui, mas mostrar que os jovens podem trilhar um caminho do bem, um caminho da paz, um caminho cristão, sempre respeitando as nossas leis, e acima de tudo honrando o pai e mãe. Então ele também é hoje, no nosso programa, além de ser protagonista dessa bela história que nós vimos na reportagem da Amanda Mota, ele é também um exemplo para os mais jovens. O senhor também acha que ele é um exemplo, seu filho é um exemplo? É um exemplo, sim, é um exemplo tanto para mim como pai, como para a família, como para muitos jovens, que pode se espelhar no que ele faz hoje, que é um serviço muito bonito, maravilhoso. Dona Dalvasi, quer dizer que o Joab é quem chama o seu luzenildo para orar? Sim, é o primeiro que vai para a igreja e chama. E também o jovem que eles trabalham, né? Nós trabalhamos com o jovem e nosso objetivo é resgatando vidas, resgatar o jovem do mundo do crime, das drogas, e nosso objetivo é esse, né? De conquistar mais e mais jovens. A senhora sabia que ele tinha mandado uma carta para a gente, a senhora acompanhou, ele mandou primeiro, depois avisou, como foi? Não, ele me convidou e me chamou para me vir com ele. Mamãe, a senhora vai comigo e eu digo vou. A senhora sabia que ele tinha mandado uma carta? Sabia. Sabia. Porque ele me chamou e ele mesmo, que tomou iniciativa, eu só vim acompanhar ele. Mas tudo que ele criou foi ele, com a expectativa de Deus. E por que você resolveu, Joab, mandar essa carta que está aqui na minha mão? Bom, porque eu pretendo futuramente trabalhar nessa área de sonorização, que é um sonho já, que eu venho há muito tempo lutando para conseguir esses equipamentos. Você acha que o seu tio influenciou você? Influenciou muito também. Você trabalha com ele? Trabalho com ele, sim, já tive muita experiência em eventos com ele. Foi assim que, eu fui gostando de trabalhar com sonorização e com eventos, e foi assim que eu cheguei a ter um amor pela sonorização. E você pediu aqui na carta uma mesa de som de oito canais? Isso. Com equalizador? Isso. Uma caixa de som amplificada, com um pedestal, selênio e um microfone sem fio, é isso? Isso. Você acha, piamente, que esses instrumentos vão melhorar a sua vida? Vão, eu acho sim que vão melhorar. E além de fazer a obra da igreja, você pode fazer obras também fora da igreja? Sociais, isso. Obras sociais. Que você pode, inclusive, ter uma renda também com isso. Uma renda. Né? Vamos lá. Você acha que nós vamos conseguir? O que você acha? Olha, a produção do programa está me avisando que não conseguiram, não conseguiram. Mas mesmo assim eu vou abrir aqui porque nós temos que abrir. Mas eu fico muito triste porque eu já estou retornando ao nosso primeiro quadro, a Hora da Esperança. E parece que nós não vamos conseguir realizar o sonho desse jovem. Mas fica aqui o apelo do nosso programa e fica também a história bonita que nós construímos hoje, contamos hoje no programa Exija Seus Direitos. Vamos tentar realizar mais um sonho. Um sonho de um jovem temente a Deus, 16 anos de idade, através do nosso quadro A Hora da Esperança, desta sexta-feira. Olá, aqui está o nosso querido Dimerson, da Tóquio Componentes Eletrônicos, mais uma vez ajudando o programa Exija Seus Direitos. E o Dimerson está doando além do que o Joab pediu, né, Dimerson? Boa tarde e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu vim representando a Tóquio Componentes. Está o material que o Joab está precisando para fazer seu trabalho nobre, uma causa nobre. É verdade. É uma mesa de 10 canais? Sim, sim. 10, ele pediu de outra, que já tem 2 canais a mais. Balanceado. Essas caixas já são amplificadas. Correto, caixas amplificadas, microfone sem fio, até 50 metros de distância. Então está aí, Joab, está aí as ferramentas. Eu acho que agora o principal é com você. A gente fica ali zongeado por você ser esse rapaz dedicado, um rapaz que respeita, um rapaz que também é respeitado. É verdade. Então está aí, a gente fica muito alegre. É o empurrãozinho que a Tóquio Componentes está dando para você, né, Dimerson? Está bom, Joab? Está bom, graças a Deus. Só tenho a agradecer a Deus. E nós que agradecemos a você. Primeiramente a Deus, né, e segundo a sua vida e a vida do dono da Tóquio. O Dimerson, que está aqui representando hoje a Tóquio. Obrigado, obrigado. O que me presenteou aí. Mas parabéns e que você continue sendo orgulho da sua mãe, orgulho do seu pai, do seu pastor, da sua pastora, da sua família. E esse grande exemplo que você dá a todos os jovens que nesse momento assistem ao nosso programa. Que Deus possa continuar abençoando você e a sua família. Vamos continuar nessa roda aí. Obrigado, sucesso para vocês. Obrigado mais uma vez a Tóquio, obrigado ao Dimerson e a Tóquio Componentes, que mais uma vez auxilia o programa e exija seus direitos a realizar os sonhos através do nosso quadro A Hora da Esperança. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um ótimo e abençoado final de semana e até segunda-feira ao vivo com mais uma edição do nosso programa. Boa tarde e Deus abençoe você e a sua família. Até segunda-feira.